MÚSICA 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 Parabois pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um jogo de ps4, desta vez temos a versão beta Battlefield Hardline, vamos fugir de 2 modos, o primeiro será dathontown hotaware e o mapa downhill, versão hotwire Vamos jogar aqui um pouco, há que se dizer que eu não estou habituado a jogar com um comando, gosto mais de atacado e rato, futuramente irei então ver o atacado e rato, vamos aqui com o meu sniper, olha o que é que eu faço daqui, isto faz-me uma confusão caráceas, oh e que isto, uma motinha, oh abelhote, é que é já moço, oh, já fazer uns cabelinhos, opa opa, uou, 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 Vou, acelerar eu sei, está fixe, travar também é simples, agora, isto, oi, bem de frente, uou, está arder, wow, wow, tou quase a ganhar o jeito da coisa, isto está difícil, é o carimão, é o carimão, uθη, u squaredo, uunky, u SBS, sony e piricá, é algumas vezes para descon았습니다, então não esta at width. O verde-parto vai this in a be15, os picas sony e cavale Opá! Quase que era atropelado! É melhor! Se é que não! Uou! Ah, já percebi! Temos aqui um travãozinho! Uou! 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 Iiiih! Tumba! Vamos lá! Ah, já percebi uma que segundas este bocaria! Oh, joelho no chão! Brutal! Brutal! Joelho no chão! Sempre para dar! Hehehe! Que que é isso? Nice, 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 nice! Este demo acabará hoje, domingo! Mas vou, de facto, comprar o jogo! Estou a curtir milhões! Teremos que ter talvez uma série aqui, online, com os suspeitos do costume a jogar-me então aqui! Malto Phil, que atropelo aqui os carameles! Não matei ninguém! Não! Não matei ninguém! Uou! Mamemo contra o Pilar! Vou abrir uma explosão! Vou ver se atropelo um gajo! Não! Acabou o mapa! Acontece! Aí está! Zero kills! Zero mortes! 41 de score! Hehehe! Aumento de empatei! Zero zero! Sou de muita coisa! Ora! Estou quase a superpreender nível 7! Ali! Zero zero! Não está mal! Também ganhou muito pouco tempo! Deu para curtir! Uma bequita! Vamos então aqui ver! A versão contrária no outro lado! Está bom! Está vazado! Isto da versão beta está brutalíssima! Tanto em questão de gráficos, como jogabilidade! Como tipo de jogo! Está muito interessante! Hora! Vou no helicóptero! Parece-me bem! Vou começar do lado da polícia! Fazer ali o helicóptero! Vê se não é jovem ali! Gosto de conduzir bocarias! Vamos lá ver se eu consigo conduzir o helicóptero! Ui! Sou eu conduzir! Está-se bem! Wow! Nice! 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 Fecha-me só estes gráficos, meu! Eu sou espetáculo! Não é uma coisa fácil de se conduzir! Diga-se passagem! Eu estou usando os gatilhos para fazer o trótulo para cima e para baixo! O anodóxico esquerdo para andar para a frente e para trás! E o anodóxico direito para movimentar para os lados helicópteros! Vamos lá ver se eu consigo ter o helicóptero aí no tubo de um prédio! Só para se não é para os lados de cima! Só mesmo para os lados! Olha! Aqui não há para perceber mais! Não há para parar aqui! Se não... Talvez ainda irá nos termos dos prédios! Então vamos parar naquele prédio ali à frente! Se eu consigo ter esta pecaria sem me matar! É muito difícil! Melhor! Estando lá para trás! Desce! 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 Olá! Oi! Não! Não! Não está a manter no prédio! Chaval! Não! Chaval! Chegue para a frente! Baixa! 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 Ui! Ui! Ai! Caramba! Ui! Ui! Bati no outro! Ai! Meu Malactarix! Já fico graças! É... Ok! Died! Ha! Suicide! Whatever! Ora então! Vou entrar num carro! Parece-me bem entrar num carro! Entra neste carro! Ok! Vou apetite! Tá se bem! Sniper! Não! Sleeper! Não dá muito jeito de fazer aqui os... As... As miras... Os aims... Mas... Olha... Reloads... Ui! A ser jogagem ainda! Não lhe acertei! Toma! Toma porco! Vá cá! Vá cá o pai! Vá cá porco! São de olho! Porra da mira! Ui! Toma! Toma! Ah... Sacana! Se não fosse desarolho... Eu matava-lhe! Ui! Tantos! Vim-ba! 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 Toma! 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 Ah! Fui-me-naipado! Ah! Fui-me-naipado! MP5! O que acontece? Que eram dois? Não eram dois! O que acontece é que matei um? Não está mal! Vamos dizer mecánico... Parece melhor! Aqui é para andares de metralho, não é para andares de pistoleta... Aqui é mota? Não? Mota! Carro! Carro! Boa! Carro parado! Boa! Escondozi-lo! Mas e UN acordo com utilizando o самicão Rit! Grigio find-lo! Carriesus! O bom front!!! Suspire! Aviewブ! Ele é uma usada! Abre-lo! Para você começar! Equipem-la! Seво mania! Eu acho que só morrer a todos! Abre! hodoumente! Associação! Eu estou a cifrar do mapa. Ai, quase que falhava. Quase que falhava, pá. Não, isto não posso apanhá-los. Quero ver se passou esta aqui outra vez. Mas não. Uma grana na boca. Não dá para estar aqui em cima do muro. Ui, vem ele. Ui, 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 ui. Se eu não fosse zero. Resma, partam-me. Como houve falha esta bocaria. Será que há uma terceira não? Um bot. Olha um bot. Um carrinho. Fiquei-me todo, mas olha. Esteve aqui neste camarzinho. Drive faster. E está. Conto-se um perigo. Ai. Já foi com os porcos. Com um tiro no braço, não acredito. Eu morri com um tiro no braço. Acontece, meus amigos. Este sonzinho parece o 24. Ti, ti, ti. E vou eu. Siga para Bangs. Siga para Bangs. Ah, tão. Vamos entrar neste carrito. Oh. Vendo a sound. Sim. Você sabe o que eu gosto. Sim. E é com um dos mal-pacaraces velho. Moço. É isso, moço. Bora. Ali um carro já. Tu vê-lo. E vai ele. Falhei. Como que eu falhei de um reload. Iiii. Vamos na porco. Killed. Second kill aqui do Kobe. Ganho de azar o olho que eu sou. Só com o Rock. Ui, esse metropológico. Foi mesmo. Não. Foi morto com uma grande. Com uma M79. Que interessa que já matei dois. Deployed. Vamos lá. Mas... A próxima morte vou mudar de versão. Aí está. Portal. Fuck. Knicks. Para não dizer outra coisa. Mal saí do carro filhos porcos. Vamos mudar. Aí está. Intervalo e vamos mudar então. De versão. Pachachations. Share Factory. Yeah baby. Para o próximo. Battlefield. E vamos então. Cortir. Já aqui. Banjobe Heist. Ok. Parece-me bem. Vamos entrar então aqui. Sabes são ladrões? Iiii. 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 Um deste 3 e vo eu. E sou ladrão. Sou ladrão. Isto ta. Tá a seguir. Vamos arroba a todos. Arroba esta pecaria toda. Toda. Devo aqui com os cabos mais mais. Quinze metros por volta. Maranhão. Uou. Shish. Granade. Iiii. Iiii. Granade. E os porques agora. Não vejo ninguém. Opa. Estudo erra prova de altos. E pronto, estava ali a pôr onde não devia. São muito, muito bons dinhos de eu. Muito bom. Meu rio de teclado, meu rio de grado. Sinceramente. Que cochidão. Peço desculpa a todos os utilizadores que veem isto. Que eu sou muito a coxo. Mas pronto, vamos lá ver então. Ok, não está mal. Protect the Career. Steal the Package. A pressão Heist te faz lembrar mesmo o Payday 2. Um jogo muito fixe. Opa, curto-bué estes jogos assim tipo First Bursa. Mas em pressão cooperativa. Fazer missões é muito mais fixe. Que andando ali tipo só para tá pessoal. Acho muito mais não. Se tiver que roubar e não sei o quê. Opa, curto-bué. Steal the Package. Protect the Career. Ok, tudo no colhado. Ui, está ali a malta. Mas não viu. Eu que sou, bater o olho. Pum, 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 pum. Já fostes. Ixa por que deita aqui do chão mas é que eles descobrem não é que eu estou. Estou a melhor. Põe a melhor do chão de atos. Puma. Granite launcher. Retiro. Lançando. Põe a melhor do chão. Estou a melhor do chão. Não acerta à melhoria da área. A melhor do chão. Estou a melhor do chão. Estou a melhor do chão. A melhor do chão. Estou a melhor do chão. Estou a melhor do chão. Eu tenho um garabalhinho aqui para tentar falhar. Não vejo lá ninguém, mas mesmo assim... Toma lá uma, não vai acontecer... Está lá um gajo, men! Toma, eu tenho um gajo! Oi, 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 oi! Sniper! Scout Elite! Sniperzinho ali um bocadinho. Eu bem mandei para as granadas, mas o gajo... Sniperzinho isso também. É sim, Sniperzinho é sim, meus amigos. Não se mexem e incham! Parabéns, agora vou aqui, já atrás deste caramel. Opa! O gajo de chido de paraquedas brutal mesmo. Brutal! O que é um caramelo? 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 Uma, um caramelo, e agora de fora? ode Sar! Regalei pessoas, agora! Desse fixo mesmo. Opa! 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 Tô correndo dietro! Fate, cuide! Perda com certeza que aquele cara estiver ao ponto de descanso! Estes ضWing! O que é isso? Eu não preciso de lutar! Eu não preciso de lutar! Eu estou morto! Quase! Quase! Fiquei em último! Espetáculo! Mas matei mais um! Que eu te quero embora que estava na minha frente! O Dark Waflec! Wafleu! Whatever! Vamos então... Tentar a versão contrária! Sermos nós os Moinas! E vai! Angel Heist! Ok! 40 segundos para começarmos, meus amigos! 38, 7... Vamos escolher então Sniper! Vou Sniper-alos! Parece-me bem! Temos um Mechanic, dois Sniper... Ou agora dois Mechanics e um Sniper! E eu vou ser Sniper! E começou! Boa! Não escolhi Sniper! Escolhi Enforcer! Cante na urso! Mas que saliste! Vamos para o meio do pessoal! Esta pestilinha está muito louca! A barreta! Calma, calma! Calma, calma! Ou! 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 Tenha ela que se tornou só! Ai, 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 ai! Que quinda KIL man! Este moina, dá-lhe beijos? Meu! Hihihi! Meliure Weapon! Foda-te! Para! Ode Sniper! Ode Sniper! Sniper! Queremos defensores em lugar de seguro. Onde está esta placagem de abriga. Onde está em guardado? Vou levar aquele pé do costume. Pô, então a gente vai se naipar. Ok, vamos lá ver. Já que eu vou ouvir, olha. PUM! Parte de vidro e entra! Siga! E está! Sobe, sobe, sobe! E está! Telhado. Fecha-se a portinha que é para não... Para um gajão ver se abre a porta ou não. Ora. Deita-me na axon. Faz favor. E snipper. Bem, antes de mais vou já fazer despedidas para depois assim que morrer... Não ter que estar a falar nos créditos. Por isso... Pessoal, espero que tenham curtido deste vídeo. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui. Basta ir no youtube. Barra cccoby. Procurem-me também no facebook e no twitter. Basta procurarem cccoby. Tem também na inscrição os links do outro canal que eu tenho com o pessoal amigo. Que é o Byte TV. Basta ir procurarem Byte TV 2014. Agora este é meu. E deixem os vossos comentários, vossas sugestões para vídeos. Deem as vossas opiniões. Contribuem para o canal. Deem ideias. Futuramente iremos ter umas livezinhas também aqui na playstation 4. Com um pessoal amigo. Viciado também do costume. Ui, ui, ui. Olha este gajo. Era uma snipável. Olhote. Bem, não vejo ninguém. Ninguém aparece aqui. Quero ver se não é para um ou outro. Mas pronto. Estou a ver que vou ter que me atirar lá para baixo. Vai ter que ser né. Mas lá vejo se eu consigo usar o paraquedas. Diga-se passagem que eu raramente consigo usar. Ui, não é esta. Até claro. Opa. Paraquedas. Aaaah. Não me parti-me todo. Ai. Mesmo me encho antes. Olha, vou meter aqui umas granadasitas. Caso o pessoal passe aqui. Ficam já lixados. E eu faço uma frag. Mas aqui endereça. Vamos com a pistolinha. A ver se pelo menos mato um. Ape de Cesar. Aqui. Está ninguém. Não. Vamos a ver se mato este gajo. Não. Ui, está ali um. Toma, está dando uma pistolinha. Toma, toma. E atrás do município de todos. Ele não tem uma bala de reload. Ixi. Ganda frag. Fatality. Chama-se o gajo. Fatality 10. Ganda fatality. Bem pessoal. Fui pessoal. Até logo. Fui pessoal.